É o item de número 5, processo número 48500-004437 de 2015, resultado da audiência pública número 11 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa que aprimora as resoluções normativas 414 e 472 de 2012, em relação ao procedimento para comprovar o atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão e fiscalização da tarifa social de energia elétrica e revoga a resolução normativa número 295 de 2007, relator diretor André Peptoni. A lei 12.212 de 2012 dispõe sobre a tarifa social de energia elétrica aplicável à subclasse residencial baixa renda, definindo que, para receber o benefício, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou ter, entre os moradores, quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social. A gestão desses cadastros, tanto de um como de outro, é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. E aí, em agosto de 2013, foi publicada a resolução da NEO 572, a qual estabelece, entre outros pontos, a obrigatoriedade de a distribuidora consultar previamente o cadastro do MDS antes de conceder a tarifa social, bem como determina que, semestralmente, seja validado o cadastro dos beneficiários, tendo em vista a dinâmica de alteração desses benefícios, objetivando verificar se as famílias ainda atendem aos critérios legais para receber o desconto na tarifa. E, entre janeiro de 2014 e julho de 2015, a ANEL e as distribuidoras promoveram, com o apoio do MDS, três validações cadastrais dos beneficiários da tarifa social. E, conforme a nota técnica da SRD, de número 75, identificou-se a necessidade e a oportunidade de melhor compatibilizar a avaliação estabelecida pela resolução 572 com a atualização cadastral que é feita pelo MDS. Além disso, a articulação da ação da ANEL com as do MDS é o objetivo de manter a qualidade cadastral, possibilitando dar mais foco a essa política. E aí, em 1º de março deste ano, na sexta reunião pública, a diretoria instaurou a audiência pública nº 11, na modalidade documental, que transcorreu entre 3 de março e 4 de abril, e que teve sessão presencial em 24 de março, aqui na sede da ANEL, para acolher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa, que aprimora a resolução 414 e 472, em relação ao procedimento para comprovar o atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão e fiscalização da tarifa social de energia elétrica. E, no Diário Oficial da União, em 3 de março de 16, na sessão 3, página 87, foi informado que a reunião presencial prevista para acontecer no dia 24 de março fora cancelada e a audiência pública fora realizada exclusivamente por intercâmbio documental. E permanecem inalteradas as demais informações publicadas. A proposta submetida à audiência pública consistiu principalmente em adequar as resoluções da ANEL ao novo procedimento definido pelo MDS para atualização cadastral do Cadastro Único para Programas Sociais, o qual prevê que, a partir de 16, as ações ocorrerão coordenadamente para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e da Tarifa Social. E simplificar os procedimentos de retificação dos valores homologados de DMR após a fiscalização da ANEL. E, em 29 de abril, a UMDS aprovou, então, a Instrução Operacional nº 79, divulgando os prazos e os procedimentos da ação de atualização cadastral em 2016, que integra os processos de revisão cadastral e averiguação cadastral do Cadastro Único. E, mediante a nota técnica 61, de 29 de abril, a SRD analisou as contribuições recebidas na audiência pública 11 e submeteu às conclusões da Diretoria Colegiada da ANEL ao relatório. Não. Procuradoria. Procuradoria avistou a minutos de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Então, a audiência pública nº 11 recebeu 35 contribuições distintas, encaminhadas por 11 participantes, a BRASI, a AES Brasil, a CELG, a CEMIG, a COPEL, a CPFL, a EDP, e o PROCON de São Paulo, o Grupo Equatorial, a Light e a Neoenergia. Os detalhes de cada contribuição e análise realizada pela SRD constam da nota técnica 61, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado, e a tabela 1 resume o resultado da análise das contribuições recebidas na audiência pública. Então, foram aceitas 20% das contribuições, parcialmente aceita 25% e não aceita 54%. As principais contribuições encaminhadas na audiência pública para a minuta de resolução foram no sentido de incluir, como beneficiário da tarifa social, as pessoas que recebem renda mensal vitalícia, prevista na Lei nº 6.179, alterar os procedimentos relacionados à comprovação do uso continuado de equipamentos por pessoas com doença ou deficiência para receberem a tarifa social, estabelecidos pela Portaria Interministerial nº 630, de 2011, estabelecer a obrigação para a ANEL viabilizar o acesso das distribuidoras aos sistemas do MDS, definir a não obrigatoriedade de envio de mensagem para sua família sobre a necessidade de atualização cadastral após a retirada do benefício da tarifa social, instituir a obrigação de as distribuidoras realizarem ações de divulgação do procedimento de recadastramento para os beneficiários da tarifa, por distribuição de panfletos, ações comunitárias, cartas de aviso separadas da conta de energia, entre outras iniciativas, alterar os procedimentos vigentes com a transferência das responsabilidades das distribuidoras para a ANEL e para o MDS, e estabelecer correção monetária para eventual atraso da Eletrobras em efetuar o reibolso da tarifa social. E também estabelecer prazo para a norma entrar em vigor. A contribuição para incluir na tarifa social as pessoas que recebem renda mensal vitalícia, prevista na Lei nº 6.179, sob o argumento de que tal benefício teria sido substituído pelo benefício da prestação continuada da assistência social não deve ser acatado, haja vista que o artigo 2º, inciso 2º da Lei nº 12.212, é explícito afirmar que são beneficiários da tarifa social apenas os previstos nos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.742 e nº 93. As contribuições relacionadas à alteração na portaria interministerial nº 630, de 2011, também não devem ser aceitas, pois não integravam o objeto da audiência pública nº 11, de 2016. Ademais, o ANEL não tem competência para alterá-la. E, dessa forma, tais contribuições serão oportunamente encaminhadas ao Ministério de Minas e Energia e da Saúde. Pelas mesmas razões, não devem ser acatadas com distribuições destinadas a estabelecer obrigações para o MDS ou para alterar os procedimentos estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Reintera-se que a ANEL continuará dialogando com o Ministério do Desenvolvimento Social e com a Caixa para que eventuais problemas de acesso aos sistemas sejam solucionados no menor prazo possível. Foram mantidas as alterações que disciplinavam o envio de mensagem pelas distribuidoras durante a realização dos procedimentos do MDS de atualização cadastral. Tal procedimento é necessário, pois, enquanto as famílias que recebem simultaneamente a tarifa social e o programa Bolsa Família serão notificadas via extrato do Bolsa Família, As que recebem exclusivamente a tarifa social precisam ser notificadas pelas distribuidores, de forma a manter equidade no tratamento. Trata-se de importante reforço na notificação, considerando-se o perfil das famílias afetadas. É importante essa notificação para dar ciência ao universo que pode se beneficiar. E observa-se que, a partir do aprimoramento proposto, a realização dos procedimentos de atualização cadastral será organizada diretamente pela MDS, conjuntamente com o procedimento executado para o programa Bolsa Família. Essa decisão do MDS de unificar os processos de atualização cadastral foi feita justamente para evitar que as famílias recebam vários avisos. E aqui eu quero chamar a atenção que esse, de fato, é o real objeto desse regulamento. É evitar que as famílias recebam vários avisos e busquem os postos de atendimentos municipais sem que haja necessidade de atualizar, considerando que existe limitação no município da capacidade de atendimento simultâneo a todas as famílias beneficiárias. Então, a ANEL tinha uma rotina de cadastramento, o MDS outra, e agora a gente apenas unificou. Esse que é o objetivo do regulamento, essa rotina, para que fique um aviso só capitaneado com os prazos do MDS. Então, assim, o MDS definirá o escalonamento das famílias e realizará, em conjunto com os municípios, os avisos e as campanhas de divulgação, cabendo às distribuidoras incluir mensagem nas faturas de acordo com o cronograma estabelecido. Algumas contribuições sugeriram alterar completamente os procedimentos regulamentados para concessões e validação da tarifa social, propondo que as ações executadas pelas distribuidoras sejam transferidas para a ANEL ou para o MDS. Dessa forma, a distribuidora passaria a apenas aplicar ou retirar os descontos de acordo com os comandos recebidos. Como esse não era objeto da audiência, tais contribuições serão compartilhadas com o MDS, visando aprimoramento futuro na norma. E foi estabelecido também contribuição para... Foi recebida também contribuição para definir correção monetária pelo IGPM para eventual parcela em atraso da Eletrobras no reembolso da tarifa social. Tal comando está previsto nas resoluções homologatórias que estabelecem as cotas de CDE, a exemplo da resolução homologatória 2018 de 2016, que no artigo 8º estabelece que os valores dos repasses realizados em atraso serão atualizados pela variação mensal do índice nacional de preço do consumidor amplo IPCA. E em relação à vigência da resolução, serão concedidos 30 dias para que as distribuidoras se adequarem às novas disposições para não prejudicar a implantação dos procedimentos de atualização cadastral estabelecidos pelo MDS. Então, mais uma vez, essa norma, ela atua na dinâmica da atualização cadastral. A NEL tinha um ao MDS, tinha outro, e isso confundia o consumidor e, em prol de simplificar, tornar mais claro o objetivo, nós ajustamos aqui a dinâmica cadastral, seguindo uma regra só, capitaneada pelo MDS. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0044.37.2015, de 01, voto para aprovar a resolução normativa, minuta anexa, que aprimora as resoluções normativas 414 e a 472 em relação aos procedimentos para comprovar o atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão e fiscalização da tarifa social de energia elétrica e revoga a resolução normativa 295.2007, é o voto. Em discussão. Importante só frisar, reforçar mais uma vez o que o relator já comentou, é de que aqui cuida tão somente de um aperfeiçoamento da operacionalização dessa questão do cadastro, que era uma pretensão antiga da ANEL, de que isso fosse feito pelo MDS, porque ele aqui tem a melhor competência e é melhor estruturado para cuidar dessa questão cadastral, e é a responsabilidade dele. Então, não trata aqui de ampliação ou restrição de qualquer benefício, isso não é o objeto da ANEL. A ANEL é tão somente uma rotina operacional para conferir uma melhor dinâmica a essa questão cadastral. Então, isso eu acho que é importante reforçar, porque é um assunto, naturalmente, que tem grande interesse social, mas não cuida aqui, então, de ampliar ou restringir qualquer benefício. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por aprovar a resolução normativa, que aprimora a resolução 414 de 2010 e 472 de 2012, em relação aos procedimentos para comprovar o atendimento aos critérios de legibilidade e concessão e fiscalização da tarifa social de energia elétrica, e revoga a resolução normativa 295 de 2007. Próximo item. Próximo item. Próximo item.